Quem crê que Ele é grande? E Ele fará muitas coisas. E pode ter certeza que você está no momento certo, no lugar certo e na hora certa. Se Deus te colocou aqui e você tem a oportunidade de estar aqui, nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, é porque Ele quer fazer maravilhas ainda no dia de hoje. Você não vai sair daqui sem a tua vitória, sem a tua bênção. Porque o que Ele te prometeu, Ele irá cumprir em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Pois até aqui o Senhor nos ajudou. Pois até aqui, ó Pai amado, o Senhor tem derramado da tua glória sobre as nossas vidas. O Senhor tem derramado a tua virtude sobre nós. Por isso, venha, meu Deus amado, faça a tua vontade sobre as nossas vidas. Será que você pode dizer isso? Venha fazer a tua vontade, ó Pai, na minha vida. Será que você pode falar isso? Meu Deus, venha cumprir o desejo, ó Pai amado, que o Senhor tem para mim. Muitas das vezes é difícil, meu irmão. Muitas das vezes parece muito complicado, até parece impossível você deixar aquilo que te faz tão bem. Muitas das vezes deixar aquilo que parece ser bom para você, para fazer as vontades do Senhor. Mas pode ter a certeza que a vontade do Senhor é maior. O desejo do Senhor é maior para nossas vidas. Você que crê nisso, então diga isso para Ele. Venha ao teu reino, Senhor. Faça a tua vontade. Seja assim na terra como no céu. Assim como a oração do Pai nosso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para te louvar. Para engrandecer ao Senhor de todo o nosso coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos envolver com o Senhor. Precisamos ter esse toque, esse chamado de ti em nossas vidas. Vai falando com Ele. Manifestando, ó Pai amado, a tua presença em nossas vidas. Manifestando, meu Deus amado, o teu amor em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha ao teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas. Mas livra-nos do mal. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Como é no céu. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Como é no céu. Levanta as suas mãos aos céus. E declara isso para o Senhor. Faça a tua vontade, Deus. Na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha ao teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido. Como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas. Mas livra. Pegue as suas mãos e declare. Vem Deus. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Como é no céu. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Como é no céu. Aleluia, Senhor. Faça a tua vontade em nossas vidas, Deus. Porque o reino, o poder e a glória para todos sempre seja dada a ti, Deus. Declara isso. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória toda a honra e toda a glória seja dada a ti, são teus para sempre. São teus. Amém. Amém. Glorificamos ao teu nome, Senhor. Declare isso. Venha ao teu reino, Deus. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Será que você está preparado para dizer isso? Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Comendo. Diga, vem, Deus. Venha ao teu reino. Faça. Faça a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Precisamos do teu querer em nós. No nosso coração. Venha ao teu reino, Jesus. Faça a tua vontade. Aleluia. Seja assim na terra. Onde é do céu. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Onde é do céu. Venha ao teu reino. Faça a tua vontade. Seja assim na terra. Onde é do céu. Pega as suas mãos para os céus. E agradeça ao Senhor. Por tudo que Ele está fazendo por você. E por tudo que Ele fará por você. E pela tua casa. E pela tua família. Porque o nosso Deus é poderoso. Glorificamos a Tia, Pai. De todo o nosso coração. E com a nossa voz. E com as nossas palmas. Nós adoramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte a Ele. Aleluia.